Vamos resolver aqui algumas questões do formulário de vocês e essas questões vão abordar o assunto sobre funções quadráticas, ok? Como a gente falou na última aula. Então foram três questões, né, desse formulário 1. Eu vou estar resolvendo com vocês agora o formulário 1 e a gente vai começar com essa primeira questão aqui. A questão diz o seguinte, olha, dada a função f que vai de r em r por f de x igual a x quadrado mais 2x, determine o valor de f de 2 mais f de 3 menos f de 1. Então a gente tem que determinar o valor dessa expressãozinha aqui. Só que para determinar o valor dessa expressão aqui, pessoal, a gente precisa saber o valor de cada um desses termos, né, ó, f de 2, f de 3, f de 1. Então é isso que a gente vai fazer de início, a gente vai calcular o valor de cada um deles. Eu vou começar com o primeiro termo que aparece ali, que é o f de 2, ok? Como eu já falei para vocês, sempre o numerozinho que está dentro do parênteses, né, no caso aqui o 2, isso é o valor do x, ok? Então x é igual a 2. Aí o que que você faz? Você simplesmente vem aqui, olha, e pega a função, a função nessa aqui, então vou fazer assim, olha, vou pegar aqui a função, ó, f de x é igual a x quadrado mais 2x, ok? Só que o x vale 2, a gente viu isso aqui, certo? Então vai ficar assim, ó, f no lugar do x eu vou colocar um 2, né, vai ser igual a x ao quadrado, isso é 2 ao quadrado mais 2 vezes o x, que é o próprio 2, certo? Então nesse caso aqui, continuando, a gente sabe que o f de 2, que é o que eu estou procurando, vai ser 2 ao quadrado, isso é 4, mais 2 vezes 2, isso também é 4. Qual que vai ser o resultado final aqui? f de 2 será igual a 4 mais 4, 8. Tá aí o valor da minha conta. Então, olha, esse primeiro aqui a gente determinou, ele vale 8. Vou até colocar aqui embaixo já, ó, esse valor aqui, o f de 2, ele equivale a 8. 8, ó, então a gente tem aqui 8, mais f de 3, né, que é o que eu preciso determinar. Aí a gente vem aqui, olha, embaixo e coloca o asteriscozinho aqui, porque a gente vai determinar agora o f de 3, beleza? Aí, como eu falei para vocês, o número que está dentro do parênteses é que é o x. Então, o x, nesse caso, vale 3. Aí a gente volta aqui do lado e continua o cálculo. Então, eu sei que a funçãozinha não é aquela, ó, f, deixa eu só apagar aqui que ficou feio esse f. Olha, a função é aquela lá, seguinte, ó, f de x é igual a x quadrado mais 2x. Aí eu venho e concluo, né, aqui, ó, que o f, o x, né, 3, é só substituir. Vai ficar, ó, 3 ao quadrado mais 2 vezes 3. Nesse caso, ó, e o f de 3, ele vai ser 3 ao quadrado, 3 vezes 3, né, dá 9. Então, a gente conclui aqui, ó, que o f de 3 será igual a 9 mais 6, 15. Então, aí deu 15 como valor. Então, ó, o f de 3 aqui é 15, você vem aqui e coloca, ó, 15 menos o f de 1. O f de 1 é o próximo que a gente vai determinar, ok, para concluir esse cálculo. Eu vou colocar aqui, olha, aqui embaixo. Então, a gente vai calcular, ó, o próximo valor é o f de 1. Quem está dentro do parênteses aqui é o valor do x, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem o 1, então, x igual a 1. E a gente vai ir para o cálculo aqui do lado, ó. Eu sei que a função padrão que a gente está usando é essa aqui, olha, essa aqui, então, eu vou repetir ela. Eu sei que f de x é igual a x ao quadrado mais 2x, beleza? Então, vai ficar f de 1 é igual a x, que é 1, né? 1 ao quadrado mais 2 vezes 1. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem que o f de 1, 1 ao quadrado é o próprio 1, né? 2 vezes 1, 2. Então, o f de 1, nesse caso aqui, dá 3, beleza? Certo, deu 3. O que é que eu faço agora? Você vem aqui, ó, e substitui. 3. Tudo isso aqui vai dar quanto? Olha, 8 mais 15 é 23. 23 menos 3, 20. E esse é o número que a gente estava procurando. E esse é o resultado da nossa conta, ok? Então, deu 20 aí. Então, a gente segue o passo a passo. Calcula o valor de cada um. E no final, efetua aí o cálculo que ele está pedindo, ó. Conta de mais e de menos, beleza? Vamos para o próximo, olha, questão de número 2. Essa questãozinha aqui. Fala o seguinte. Dada a função f de x igual a 3x quadrado menos 4x mais 1, a opção que representa o valor de f de 1 é... No formulário lá, a gente tinha as opções, mas aqui eu não coloquei opção, não. Só para a gente ver como é que faz o cálculo. Ele quer que a gente calcule o f de 1 usando essa função padrão aqui, né? Então, é igual a questão anterior, praticamente. Porque, olha só. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui do lado, ó. Só mudar a cor aqui. Vou colocar aqui do lado, ó. f de 1, beleza? Esse 1 aqui que está dentro do parênteses é o valor do x. Então, x vale 1. A função padrão nessa aqui, olha. Então, eu vou colocar ela aqui, ó. Função padrão. f de x igual 3x ao quadrado menos 4x mais 1, ok? Ah, e é só substituir, ó. O x, né, 1? Então, fica f de 1. É 3 vezes 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 1. Onde tinha x, eu coloquei 1. Foi só isso que eu fiz, tá certo? Então, vai ficar aqui o meu f de 1 será igual a 3 vezes 1 ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes 1, que é 4, mais 1, certo? E aqui? Quanto que dá essa conta? 3 vezes 1 é 3, né? Aí, você soma 3 com 1, 4. 4 menos 4, 0. Beleza? Fiz o cálculo aí direto. Então, o valor aí da nossa conta é 0. Tranquilinha, né? Essa questão aqui. A outra deu muito mais trabalho, porque eram 3 contas que a gente tinha que fazer. Por fim, gente, ó, nós vamos relembrar aqui agora aquele conceito de fórmula de Bhaskara que a gente conhece. Certo? Ó, então, vamos ver aqui. Diz o seguinte, determine os zeros da função. Aí, ele te deu essa função aqui, né? Menos x quadrado mais 2x mais 8. Para você determinar os zeros, esse f de x que está aqui, olha, ele tem que ser igual a zero. Então, você coloca f de x igual a zero. Então, se você colocar zero aqui, vai ficar zero igual a essa equação. A gente vai ter uma equação quadrática, né? Uma equação do segundo grau. Então, eu vou reescrever ela aqui, ó. A gente vai ter a equação menos x ao quadrado, mais 2x mais 8 igual a zero, né? Vocês devem ter visto muito isso no nono ano. Aí, o que a gente faz? A gente tem que determinar aqui os coeficientes. O coeficiente é o A, o B e o C. Aqui do lado do x quadrado, a gente tem o A, que é menos 1, ok? Porque só tem o x quadrado, então, só pode ser menos 1. O número que acompanha o x é o B. Então, nesse caso aqui, é o 2, né? E o termo independente, sem x, é o C. Nesse caso aqui, é 8. Então, a gente vai fazer a conta agora, certo? Como que eu faço a conta? Você usa a formulazinha. que fórmula? A fórmula do delta e depois a de Bhaskara, ok? Então, ó, delta é igual B ao quadrado menos 4 A, C. Delta é igual B ao quadrado, o B não é 2, então vai ficar 2 ao quadrado menos 4, que multiplica o A, que é menos 1, que multiplica o C, olha, que é 8. Então, delta será igual, olha, gente, 2 ao quadrado dá 4. Menos aqui, com esse menos aqui, dá mais. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 8 é 32. Delta é igual 4 mais 32 é 36. Certo? A gente encontrou delta e agora, o que você faz? Você vem e usa a formulazinha de Bhaskara aqui do lado, que é o x, né? x é menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2A. Então, eu vou colocar aqui o tracinho, ó. Dividido por 2A. Então, nesse caso aqui, x vai ser menos o B, né? 2. Então, menos 2 mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 36. Beleza? Aí, eu vou pegar aqui e vou dividir por 2 vezes A. 2 vezes o A, que é quanto? Menos 1. Fiz aí a substituição, né? Nesse caso aqui, vai ficar, olha, menos 2 mais ou menos raiz de 36 é 6. Você coloca o resultado aqui. Dividido 2 vezes menos 1 menos 2. quando chega aqui, gente, desse ponto, né? A gente tem que fazer um negocinho assim, ó. Aham. A gente vai, tipo, dividir, ok? Eu vou puxar aqui, ó, uma seta e vou fazer uma conta para o x1. Ó, vou dizer que x1 é igual. E vou puxar aqui, ó, outra seta. Colocar aqui, tá bom. E vou fazer a contra, a continha para o x2. x2 é igual. É assim que eu vou fazer, ok? Então, x1 você pega só o sinal de mais, que tem mais ou menos, né? Você pega o sinal de mais. Então, vai ficar menos 2 mais 6 dividido por quanto? Dividido por menos 2, que tá ali embaixo. Então, você vai ter que x1 será igual, ó, menos 2 mais 6 é 4 positivo. Aqui embaixo, você coloca o menos 2. Então, x1 vai ser mais dividido por menos é menos 4 por 2 é 2. Então, tá aí o valor. x1 igual a menos 2. Agora, o x2, ó, você coloca aqui menos 2. Eu peguei o mais ali, agora eu vou pegar o menos 6. Certo? Fazer aqui a divisão. Divisão por menos 2. Então, nesse caso aqui vai ficar como? Vai ficar, ó, x2 igual menos, repete o sinal e soma, né? Menos 8 por menos 2. Então, nesse caso aqui, ó, temos que o x2 será menos por menos é mais 8 por 2. menos 4. Beleza? Então, tá aí o resultado da conta. As raízes que ele queria que a gente encontrasse é x2, 4, x1 menos 2. Que zera aquela aquela função. Tá certo? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.